Você também quer? Dá pra fazer um pra mim? Dá Oi, troquei! Vai Fazer um pra mim também Ô moça! Oi! Moça! Oi! Tá me vendo? Não! Aqui, ó! Oi! A Thay do Caça! Aqui, ó! Tô te vendo! Tá caindo suporte! Vai ficar querendo! Vai ficar querendo! Oi, 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 oi!